Os três homens que não foram identificados morreram depois de trocar tiros com os policiais da 20ª Companhia Interactiva Unitária. O trio estava cometendo arrastões em bairros da Zona Oeste e Norte. Eles usavam esse veículo Sandeiro Vermelho nas ações. O carro era roubado. Quando foram encurralados, os bandidos ainda conseguiram acertar um tiro na viatura policial. A ocorrência começou no bairro do Tarumã. Segundo os policiais, a perseguição durou por volta de 50 minutos. Quando eles chegaram aqui na Rua São Jorge, os três começaram a atirar contra o carro da polícia. Dois foram baleados e morreram no local. Outro ainda chegou a ser socorrido pelo SAMU, mas morreu em uma unidade hospitalar. O veículo foi roubado, foi tomado de roubo, com a utilização de outro veículo que a gente não conseguiu localizar. Tinha um Celta de cor prata com mais dois elementos apoiando eles, só que não foi possível fazer a captura deles. As vítimas já foram conduzidas até o sexto Jeep. Nós temos lá cerca de duas ou três vítimas, mais conosco aqui o motorista, o proprietário do veículo. As armas que os bandidos usavam foram apreendidas. Nenhum policial foi ferido. Os peritos da polícia civil estiveram no local e os corpos foram removidos pelo Instituto Médico Legal. Legenda Adriana Zanotto